No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data é marcada no calendário para homenagear as conquistas sociais, econômicas e políticas das mulheres, que ao longo dos anos foram protagonistas dos seus próprios direitos. Determinadas em busca de seus objetivos no Brasil, elas são uma das principais forças da agricultura familiar. Hoje, mais de 14 milhões de mulheres estão no campo e 45% dos produtos são plantados e colhidos por mãos femininas. No município de Pelotas, uma produtora rural foi atrás de seu sonho, construiu sua agroindústria e hoje é um exemplo de superação. Na localidade de Serrito Alegre, em Pelotas, o casal de produtores Maria Denise e Gilney trabalha em sua agroindústria de laticínios Casa Amarela. O leite também é produzido na propriedade. Ambrosia, rapadura, doce de leite e queijo. Em estrutura impecável, a produção aqui é variada. Mas, não é só isso que faz a Casa Amarela especial. A agroindústria é resultado de um sonho traçado com muita fé. O meu sonho foi de ter uma agroindústria de queijo, de derivados de leite, no caso, que eu já fazia dentro da minha cozinha. Eu sempre fiz, sempre muito contrariado, meu marido não queria que eu fizesse, mas eu sempre lutando, sempre lutando, dá certo, dá certo. Comecei com uma vaca, uma vaca de leite que eu, até então, comecei a dizer, eu quero uma vaca gersi, para começar a fazer queijo, que dá um queijo bom. Aí foi que o Junei arrumou a vaca, a gente conseguiu, comecei a fazer lá no meu fogão, a lenha lá, sempre aumentando, aumentando a freguesia. O casal trabalhava há mais de 10 anos com produção de leite, mas com esse sucesso de suas receitas entre os amigos, a Denise viu, na venda do que fazia, uma chance de ampliar a renda. Meus cunhados, minha família, né, sempre dizendo que o meu produto era bom, o pessoal ia acreditando, e eu fui vendo que era verdade, né, que, que era bom o meu produto, que não era uma coisa da minha cabeça, né. E aí foi onde que... O sonho da Denise foi uma novidade para o Junei, que resistiu no início, mas acabou acreditando na força de sua esposa para realizá-lo. Ele contrarei um troço, eu vou lá e tem, vamos fazer, aquilo dá muito certo. Eu, os pés no chão, né, ela é mais sonhadora, mais voando, né. Mas, eu acho que vai, acho que vai dar certo, que tá, tá dando certo, e acho que agora é só ir, esperar os, colher os frutos agora. Mais pessoas fizeram parte da história da agroindústria. Desde o início, a família contou com assistência técnica e social da equipe da Emater. Um dos programas da Emater que eu vi que tinha como realizar aqui, né, aqui que a Emater tinha como ajudar a gente, que tinha pessoas capacitadas para ajudar a gente, né. Nessa família a gente fez um diagnóstico de qual era, né, a questão ambiental dessa propriedade, a questão social e a parte econômica dessa família. E aí sempre apareceu muito claro a vontade da Denise, que era de fazer a sua agroindústria, né, de derivados de leite. E nós tínhamos um colega extensionista que vinha nessa época, que era médico veterinário, que sempre acreditou muito nos produtos da Denise. Ele sempre dizia que eram produtos muito bons e que nós tínhamos realmente que investir e incentivar a família. E a partir daí, né, com esse acompanhamento dessa empreendedora nata, né, que ela sempre foi, a Emater, através de vários métodos, né, do seu trabalho, através de reuniões, né, Denise, de demonstração de métodos, de dias de campo, de seminário, sempre se tentou convidar e envolver essa família para participar dessas atividades. Quando surge a oportunidade da família ir participar do curso de boas práticas, mais perto esse sonho começa a ser realidade. Por quê? Porque a gente vai profissionalizando esse agricultor. Desde o momento em que ela decidiu, ela junto à família decidiram construir a agroindústria, tem toda uma série de trâmites, né, legais, que devem ser elaborados. Uma das primeiras coisas que a Denise fez ao demonstrar interesse em produzir seus queijos para o mercado foi participar de um curso de boas práticas de fabricação no Centro de Formação de Agricultores de Canguçu, onde ela pôde, lá naquele curso, durante uma semana, através dos conhecimentos sobre legislação, sobre processamento de alimentos, sobre boas práticas de fabricação, enxergar, visualizar o que seria necessário para ela chegar nesse ponto aqui da construção, né, da edificação e também da legalização da sua agroindústria. A gente fica muito contente da EMATER, com o seu lado social e com toda a sua equipe de técnicos e profissionais que fazem parte da extensão rural, a gente poder cumprir com o nosso papel, conseguindo realizar sonhos. Porque é uma coisa assim que tu fica lutando, 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 né, e tem horas que tu pensa assim, não, não vai dar, não tem, não tem mais como. E aí tu arruma uma força lá de dentro e consegue.